Música Então galera, nós vamos transformar esse refrigerador Electrolux, esse modelo aqui, RE31 Ó, hoje ele está funcionando já com um tique aqui, né? Ó, tá 2,5 O refrigerador, quando ele está cheio, ele funciona mais ou menos a 1 grau, 0,5 grau Mas quando ele está meio vazio como ele está agora, ele funciona a 2 a 3 graus, geralmente Então gente, o grande problema de você pegar um refrigerador desse para usar para servir cerveja É que quando você faz isso aqui, ó, você abre, aí você vai tirar a cerveja aqui e tal, regular o gás, tira a cerveja Demora mais ou menos uns 30 segundos para você encher um copo, 20 segundos Aí quando você fecha aqui, você vai perder pelo menos uns 0,2, 0,3 a cada vez que você abre Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer um Cagerator, em vez de usar o refrigerador como eu estou usando Né? Vocês veem aqui, ó, está sendo usado ainda, está com gelo e tal, nem consegui abrir a porta aqui Ó, então vocês podem ver que eu tirei todas as plateleiras, tudo, 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 não entortei o refrigerador Né? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer Ó, a luz está funcionando lá atrás, ó Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer quando eu desgelar ele Aí galera, agora, ó, já está descongelada Bonitinha Olha aí Já aproveitei para dar uma limpada Para quem não está em dúvida se pode furar, se não pode furar Meu modelo tem essa grade aqui atrás, tá gente, ó Tem essa grade, ó Quando tem essa grade aqui atrás, você pode furar tudo, menos aqui atrás Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai tirar essa luz daqui A gente não quer uma luz esquentando nada, né? E aí Se inscreva no canal. Então galera, agora a gente vai tirar esses parafusos daqui e daqui. Olha só galera, a primeira complicação, aqui ó, tá encaixado cara, não tem jeito de tirar e abaixar, porque tá bem encaixado aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu já vou ter que começar a raspar com estilete essa parte aqui, tirar toda lá atrás. Depois sim eu vou estragar só essa patinha aqui e abaixar. Vamos lá ver o que acontece. Música 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 Então galera, ficou assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar alguma coisa para isolar esse isoporzinho aqui, essa esponja do frio, né? Da geladeira, senão pode criar mofo, fungo, alguma coisa aqui. Aí eu pesquisei, tem gente que faz de um jeito, tem gente que não faz, tem gente que cola de novo aquela peça. Eu não vou colar de novo não, porque aqui atrás, ó, não vai ficar, não vai ter jeito de colar nada aqui atrás. Porque eu vou abaixar esse troço aqui e vai tampar, não vai ter jeito. Então o que eu estava pensando? Eu tenho esse culo aqui, eu vou recortar esse material aqui, né? Que aguenta gelo, né? E vou colar aqui com uma super cola aqui. É só a gente recortado. Ó, tinha um papelão no meio, não vou colar papelão junto, né? Aí eu vou mais ou menos colar aqui e outra aqui. Mas para colar direito, gente, vou ter que tirar essa peça daqui, ó. Porque ela está interferindo aqui. Ó, ela está interferindo. E para eu colar direitinho aqui em cima, eu vou ter que tirar já essa peça aqui. Aí para tirar essa, eu vou ter que tirar essa. E essa parte aqui também. Também está interferindo aqui, ó, na colagem, ó. Tem que tirar ela para colar direitinho. Aí galera, tirei com muito esforço essa parte daqui. Muito esforço. Tem que amassar isso aqui, ó, para conseguir tirar. Mas com jeito e com esforço, mas sem muita força, você tirou. Agora eu vou colar o tecido de permeabilização aqui. Vai ficar mais fácil agora, sem aquele negócio aqui. Vou colar daqui para cá. Então galera, já colei direitinho, ó. Duvidam entre algum mofo, algum fungo. Está tudo bem coladinho. É. Também botei uma fita isolante aqui. Para prevenir, né, se tiver alguma coisa elétrica aí. E pronto, por hoje é só. Eu vou esperar essa cola secar. Amanhã só que eu vou continuar. Vamos lá então, vamos esperar. Então galera, passou a noite. Com certeza já secou bem aqui. Está tudo bem encaixado. Beleza. Tudo coladinho. Eu usei duas colas dessa aqui, gente. Praticamente uma para cada lado. Se você não achar um material desse, sugestão, usa aqueles protetor de para-brisa que é parecido esse material. Esse material aqui, ele resiste ao frio, a gelo, né. Com certeza eu acho que ele vai isolar a espuma da geladeira. Olha, gente, conselho, olha, pega uma serrinha dessa aqui, olha, para serrar essas coisas aqui, que fica bem mais fácil, tá. Se você for com estilete, esse plástico aqui é bem duro. A serrinha fez um trabalho bem mais fácil, viu. Gente, agora para a gente abaixar esse congelador, eu vou usar uma escora. Pode ser uma pedaça de madeira, qualquer coisa que vocês tenham aí. Vamos colocar aqui atrás, olha. Porque se não, ele vai entortando junto. Uma escorinha dessa aqui está boa. Lembrando que vocês não podem pegar esses veios aqui, olha. Esses veios aqui que fazem o congelamento do congelador. Esse aqui fica longe, as escoras aqui, olha. Pode ver, eu vou colocar aqui. Fica longe a escora desses veios de resfriamento. A gente vai abaixar com cuidado agora aqui, lembrando para não danificar esses veios de congelamento aqui, beleza? Então vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então galera, ficou pronto, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou furar uns parafusinhos aqui para segurar, esse aqui mais para trás e aproveitando eu vou também furar aqui e aqui para segurar também esse negócio aqui. O gelo pode pesar muito aqui e arcar esse aqui para baixo, então vou botar uns parafusinhos aqui para segurar aqui e uns parafusinhos para segurar aqui, vamos lá. Então galera, ficou massa, botei os parafusos aqui, vai segurar tudo, pode vir gelo que esse aqui vai segurar, aqui também está bem escorado e ficou bem vertical agora o nosso congelador. Pronto, agora o próximo passo, o próximo passo é fazer a furação para as torneiras, eu não vou fazer na porta, tá gente? O problema de espaço aqui em casa eu vou fazer na lateral, já pesquisei, esse modelo de refrigerador pode furar na lateral à vontade, então eu vou medir um local mais ou menos aqui no meio para furar a torneira e lá embaixo eu vou furar o encanamento do CO2. Vou furar mais ou menos aqui, porque o gelo aqui vai crescer mais ou menos até aqui, vou furar então mais ou menos aqui para ter uma margem de segurança. Vou fazer as medições e começar a fazer o furo, vamos lá. Então galerinha, a nossa torneira... É isso aí, ó. Esse nome é muito fácil de falar, né? Ela vem no negocinho bonitinho, já dei uma desmontadinha nela aqui. Essa aqui é aquela de wind tap de alta pressão, né? Aí eu vou botar uma torneira aqui para servir e quando quiser encher de alta pressão eu uso ela. Ela vem com esses equipamentos aqui, ó. Eu acho que essa largura aqui é suficiente para a minha geladeira. Eu vou fazer uns testes a cegas. Então para furar a geladeira a gente vai ter que usar um serra-copo de 22mm, tá? Olha aqui, tá certinho. Vamos lá partir para a furação e fazer um teste para ver se só esse aqui já basta. Porque qualquer coisa, eu tenho um alongador aqui, um prolongador de torneira também. Mas eu não estou a fim de usar não, que vai dar uma complicação para instalar. E olha só o manual da... Da Ranshan Halay aqui, ó. Muito fácil de entender, né gente, ó. Ó. É muito legal. Gostei muito desse manual. Estou seguindo ele. Ó. Wind chifo relaxa na cor. É isso aí. Até mais, gente. E aí, galera, ó. Corpo direitinho. Eu só não coloquei essa parte aqui, porque essa grossura aqui ia me fazer falta lá dentro. Quer ver? Olha só aqui. Ficou relativamente um pouco para fora. E eu acho que é o suficiente para a gente colocar essa pecinha aqui de engate rápido. Então eu não vou precisar usar prolongador. Tá? Eu vou colocar aqui. Só com a haste da própria torneira deu certo. Mas lembrando, se eu usasse isso aqui lá fora, ia perder e não ia dar não. Então vai ficar meio assim mesmo, sem essa coisinha bonita aqui fora, mas vai começar muito mais tempo e vai começar bastante trabalho. Vamos lá. Galera, agora para fazer o furo do gás, a gente vai precisar de uma broca 3 oitavos, tá? Que é justamente o tamanho do DM Fit, se você usar, como no caso que eu estou usando. Beleza? Vamos lá fazer o furo, então. E aí galera, o sistema de gás, ó. Aqui por fora e aqui por dentro. Tá? Beleza? Tá bem rígido. Colocamos veda rosca aqui. Vai ficar bem justinho. E é isso aí, o sistema de gás encerrou. Agora vamos para as torneiras. Galera, e a pergunta que eu não quero calar. Como é que vamos colocar uma torneira aqui? Como é que encaixa uma torneira, por exemplo, nesse caso aqui italiana, aqui? Aham! Tem uma tal de chave Allen que encaixa aqui, tá? Chave Allen. Mas como eu não conheço nem esse Allen, nem o Woody Allen e tal, peguei uma chave, um alicate velho e vamos lá. Pronto, já abriu, gente, ó. Isso aqui não é muito preso, não. É facinho, facinho de abrir, ó. Beleza. Aqui. E o que vamos fazer agora? Vamos enfiar a nossa torneira. Mas antes, vamos colocar bastante veda rosca. Beleza, gente? E vamos dar uma higienizada também aqui por dentro, com álcool 70. Vamos lá. Um pouquinho aqui, a gente vai colocar agora o engate rápido, já direto. Vocês podem perguntar por que não bota primeiro o negócio aqui, porque eu acho que tá bem seguro. Dá pra colocar o engate rápido direto aqui, do líquido. E vamos lá ver. Vamos ver como é que ficou fora. É, ficou legal, ó. Aí, galera, depois de muito esforço, finalmente a gente conectou esse engate rápido aqui. E esse outro engatinho rápido aqui, direto pra DM Fit, ó. Ficou bem legal, bem preso. E aqui fora, a torneira ainda não tá montada completamente, ó. Mas eu tive que colocar um apoiozinho aqui, que veio junto com ela. Senão eu ficava muito frouxo. Ela não tá 100% firme, ó. Dá pra mexer ela um pouquinho pra lá e pra cá. Mas isso até é bom. Mas não tá totalmente frouxo, ó. Ela tá mais ou menos firme. Agora a gente vai montar o resto da torneira. Botar a torneira italiana aqui. Montar tudo certinho, botar o gás. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Aí, galera, como é que ficou. No momento eu vou fazer primeiro um furo. E vou usar as duas torneiras desse jeito. Essa aqui pra engarrafar na ponta-pressão. E essa aqui pra as bebedeiras da vida, né. Se eu achar que tá muito pra fora esse negócio aqui. E começar a incomodar muito aqui. Eu vou fazer outro furo. Pra essa aqui. No futuro. Tanto que eu nem vou colocar pingadeira. Porque olha só. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho do negócio aqui. Só se for uma pingadeira de quase dois metros. Não vou colocar pingadeira ainda não. Agora, gente. Agora a gente vai instalar as tubulações. De gás. E de líquido. Vou colocar DMFIT em tudo. E engate rápido em tudo. Vamos lá. Então, galera. Toda a tubulação agora está instalada. Olha aqui. A do gás. E a do líquido. Olha. A gente fez essa gambiarra aqui. Botou esse baldinho. E botou o gás direto aqui. Agora pra testar, gente. Pra testar essa torneira aqui. Eu vou fazer um barrilzinho. De água com gás. Aí logo em seguida. A gente vai ver se tem algum vazamento. Alguma coisa. Que é importante fazer isso. Antes de você colocar a sua cerveja. Senão tu vai perder cerveja com vazamento. A gente vai ver se tem algum vazamento. Ah, gente. Como vocês podem ver. Só está sendo espuma. Vou ver o que está acontecendo. Pode ser porque a geladeira está quente. O barril está gelado. Pode ser também. Muita quantidade de DMFIT. Botei 3 metros de DMFIT. 3 oitavos aqui. Pode ser excesso de quantidade. Pode ser falta de quantidade. Pode ser essas conexõezinhas aqui. Que eu inventei. Vou fazer. Vou primeiro fazer o seguinte. Eu vou deixar a geladeira. Ligar a geladeira. Para ver se ela está gelando. Quando o ambiente estiver todo geladinho. Amanhã. Eu vou fazer outro teste. Com essa mesma tubulação. Esse mesmo equipamento. E ver se ela está espumando mesmo. Se estiver espumando ainda. A gente vai ter que. Fazer umas modificações aqui no sistema. Vamos lá então, gente. Bota o salmãozinho em todas as conexões de gás. Para saber se está vazando alguma coisa. Que pode estar vazando. Já botei aqui também. Aqui não vazou nada. Não formou nenhuma bolha. Tomar cuidado. Senão você vai perder todo o seu gás. Então galera. Depois da reforma. Olha a temperatura que ela chega. Ela chega até mais. Que eu não tentei o. Menos ainda. Que eu acho desnecessário. E olha só. Finalmente ela funcionou. Mas vou dizer para vocês. O que eu fiz. Para consertar aquelas bolhas. Olha lá. Vamos lá. Eu fiz um sistema. Com DM Fit 316. Olha aqui galera. E como é que eu encaixei o DM Fit 316. Nesse sistema aqui. De engate rápido. Engate rápido 3 oitavas. Fiz uma gambia arrasona aqui. Primeiro enfiei. Uma mangueira 316 cristal. Depois uma mangueira 1 quarto cristal. Está vendo aqui? Finalmente. Botei umas abraçadeiras de plástico. Vocês podem botar a abraçadeira normal mesmo. Enfiei no engate rápido. E mandei ver. Olha. Mesma coisa aqui. Engate rápido 3 oitavos. Mama DM Fit 316. Mangueira cristal 316. Mangueira cristal 1 quarto. Tudo dentro de um do outro aqui. Botei umas abraçadeiras. No meu caso de plástico aqui. Que é uma mama roda. E pronto. Mandei ver. O gás aqui 3 oitavos mesmo. No DM Fit. Não precisou de muitas adaptações. Só um adendo gente. Essa mangueira 1 quarto aqui. Ela não está enfiada diretamente no engate rápido não. Apesar de que ela encaixa. Ela encaixa. Eu tentei usar ela encaixando direto no engate rápido. Encaixa direitinho. Mas na hora de usar. Vazou líquido pra caramba. Porque ela não aguenta pressão. Ela não encaixa direito então. Então a gente tem que usar esse adaptador aqui. O de mangueira. 1 quarto. Para engate rápido 3 oitavos. Entendeu? Ó. É um adaptador específico. Você compra também. Onde você compra esses engates rápidos. É um adaptador de mangueira. Para engate rápido. Beleza? Fazendo isso aqui. Não tem um vazamento. Está perfeito. Um porém. Dessa torneira aqui. Da Win-Tap. Esse negócio dela aqui. Não foi muito bem feito não. Ela pega aqui. Você tem que tirar isso aqui. Para depois desenroscar. Enroscar de novo na torneira. Mas enfim. Ainda é muito mais fácil. Do que engarrafar na contra pressão. Com aqueles aparelhos normais. Então galera. Só para explicar como é ficou aqui fora. O gás aqui. Eu comprei uma saída dupla. Eu podia usar um divisor também de DM-Fit. Mas eu achei mais prático já comprar um negócio desse. Porque eu fecho. Eu abro. A hora que eu quiser. Se comprar aquele divisor. Você vai ter que tancar um tampador aqui. É um pouco mais complicado. Um pouco mais barato também. Mas eu botei um divisor. Uma saída de gás sai aqui. Lá para dentro da geladeira. E a outra. Ela vai. Para o Win-Tap. Para fazer o enchimento contra pressão. Essa mangueira aqui. Eu deixo fechada sempre. Aqui eu sempre deixo fechado. Essa aqui é a que a gente usa para servir. Para fazer a carbonatação forçada. Agora essa aqui. Eu só abro mesmo aqui. Quando eu faço um enchimento de alguma garrafa PET. Ou alguma garrafa de vidro. É uma mão na roda. Esse é o Win-Tap. Ficou mais ou menos desse jeito. Aqui. Eu botei essa parte aqui numa água quente. Quase fervendo. Deixei por uns dois minutos. Aí fui enfiando aqui. E laceou muito bem desse jeito. E aqui eu botei uma abraçadeira também. De plástico. Que é uma mão na roda. Que eu comprei na cerveja da casa. No site. Isso aqui é bom. Dá para reutilizar. Tirar. Facinho. Né? Eu poderia ter colocado. Um joelho aqui. Um adaptador. Mas aqui ficou tão legal. Ele não está taparendo ninguém. Que eu deixei por assim mesmo. Que eu deixei por aí. 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 Que eu deixei por aí.